A tecnologia é capaz de facilitar encontros, reuniões e até mesmo experiências de aprendizado. Mas sabemos que muitas dessas interações ficam limitadas ao que aparece na tela, deixando de fora tudo o que está por trás. E foi pensando nisso que a Fundação Dom Cabral desenvolveu uma solução para combinar o melhor dos dois mundos. Conheça agora uma nova experiência de aprendizado e interação. Graças a um formato inovador inspirado em referências internacionais, os espaços possibilitam a participação em formato híbrido, elevando a interação entre professores e participantes a outro nível. A ambientação conta com câmeras inteligentes, que seguem os movimentos de quem circula pela sala, e microfones de alta precisão, que captam cada palavra. Além disso, os participantes presenciais podem ativar o foco de uma das câmeras da sala e usando os microfones Gusnex, podem ser vistos e ouvidos com clareza por todos que estão assistindo remotamente. E não para por aí! Quem está conectado online também tem lugar garantido, podendo aparecer com destaque nos monitores localizados estrategicamente no espaço. Esse é mais um passo da Fundação Dom Cabral na direção de uma nova experiência de aprendizagem, que combina acesso, interação e colaboração tecnológica. A ideia é colocar nas mãos dos participantes a decisão de assistir às aulas como quiser, sem perder nenhum detalhe. Nosso compromisso é possibilitar uma experiência que funcione com a mesma excelência de qualquer lugar do mundo. Tudo isso é parte do jeito único de aprendizagem da FDC. 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 FDC.